Música Dançava sozinha até aqui na pista Conhecia a Sofia A minha unha só de sentir A Juana bem tinha espanhol A Carmen Inventei tanta história Nem sei se era a Carmen Foge a memória Todas as moças são partes Que comprei em mim E em sonho e querem Mulher de amor totalmente Pra si Pense em mim Em tudo aquilo que faço eu Use a coragem Não só pra dizer adeus Pense em mim Em tudo aquilo que faço eu Me tira sonhos Me perdoe isso que é verdade Com você eu me sentia sozinha Com você eu não sabia esperar Em todas procurava o futuro Que nenhuma poderia lhe dar Mas todo o amor que dentro de mim pode ver Pense em mim Pense em mim Pense em mim Pense em mim Em tudo aquilo que eu me sentia sozinha Em tudo aquilo que eu me sentia sozinha Em tudo aquilo que eu me sentia sozinha Pense em tudo aquilo que eu me sentia sozinha Em tudo aquilo que eu me sentia sozinha Pense em meu Pense em tudo aquilo que eu me sentia sozinha Pense em tudo aquilo que eu sentia sozinha Pense em tudo aquilo que eu pedia sozinha